Um idoso de 64 anos, ele morreu em um acidente na BR-458 em Iapu. A vítima estava em uma bicicleta e foi atingida por um carro. Ah, e um atropelamento também terrível, hein, Gisele? É, pois é, Nico. O condutor do veículo contou à polícia que seguia sentido em Patinga a Iapu quando foi surpreendido por esse ciclista que atravessou, segundo ele, repentinamente na via. O condutor disse à polícia que até tentou desviar, mas não teve jeito, é tudo muito rápido, né? E uma BR com pouca iluminação. Então, sim, é uma situação que não dá para sair muito fora do que acontece ali. O condutor disse que tentou ainda prestar o socorro à vítima e tentou buscar a ajuda e permaneceu ali até a chegada da polícia militar que registrou esta ocorrência. O impacto foi tão grande que a bicicleta que estava sendo conduzida pelo José Reginaldo teve parte da motocicleta arrancada por causa deste impacto. O José Reginaldo, que tem 64 anos de idade, ele morava no córrego dos Quinquins, na zona rural de Iapu. O perito da polícia civil esteve no local e, de acordo com as informações ali dos trabalhos da perícia da polícia civil, a versão contada pelo condutor do veículo, ela procede até então, né? Até o primeiro momento ali. Porém, o laudo oficial será emitido pela polícia civil em 30 dias. Obrigado, Zé, por sua informação. Nossa, meu Deus. Estropelamento, né? É tanta morte nas estradas. Meu Deus.